Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou estar gravando aqui mais um vídeo para vocês aí. Vou mostrar aqui como fazer um moicano da maneira mais simples. Um moicano Blue Fade. Então fica comigo até o final desse vídeo. E você que não é inscrito, aproveita e já se inscreve. Eu já fiz aqui um lado. Deixei o outro lado aqui sem fazer. Para mostrar a vocês da maneira mais simples. Então já vou pegando minha máquina aqui. Já vou fazendo já a primeira marcação, que é um dedo abaixo da lenda sobrancelha. Mais ou menos aqui. Como eu estou fazendo a marcação, eu vou passando com a máquina desse momento aqui. O intuito é fazer a marcação. Quando eu quero tirar a marcação, eu vou passando no sentido C. No sentido C múltiplo, saindo. Mas como a intenção aqui é fazer a marcação, eu vou passando bem-vindos. Feita a primeira marcação, eu já vou vir atirando esse volume aqui, com o meu pente 2. Vou pegar aqui o meu pente 2. Vou passando mais ou menos aqui, na recessão alta. No sentido C, saindo. No sentido C múltiplo. E é para fazer já a conexão. Na parte de cima, na parte lateral. A máquina está até descarregando um pouquinho aqui. Vamos fazer a troca da máquina. Então, você pode fazer a marcação aqui. Eu vou vir passando no pente 2. Para baixo aqui. Só para quebrar um pouquinho esse volume aqui. Só para dar mais uma conectada. Eu vou fazer a troca da máquina aqui. Porque esse daqui está descarregando. Eu vou vir passando a minha máquina para baixo aqui. Para quebrar uma conexão. Feito isso, eu vou vir com o meu pente agora 1,5. Meu pente 1,5. Com a alavanca para baixo. Está 1,5 alta no caso. Passando somente nessa região aqui. Eu uso como referência a metade da metade no caso. Eu venho agora a colher 1,5 baixo. Olha, você vê que o degradê já vai aparecendo. Essa aqui é a maneira mais simples que você está fazendo um degradê. Olha como já vai ficando. Colocar o cantinho. Agora com o meu pente 1. alavanca para baixo no caso a 1 alta passando nessa região aqui só em cima da linha não tem que tirar essa linha aqui essa marcação 1,5 intermediária ai galera agora eu vou vir com minha 1 baixa no caso a alavanca para cima passando somente nessa marca aqui o intuito é tirar essa marcação eu vou trabalhar só aqui em cima olha como o degradê já vai aparecendo essa aqui é a maneira mais fácil para você fazer o seu degradê e suporte de cabelo para o dia a dia ai você vê que o degradê já está aparecendo agora eu vou trabalhar com meu pente meio com a alavanca intermediário aqui trabalhando somente na linha olha ai como o degradê já vai aparecendo uma mágica acontecendo olha ai olha ai vou agora trabalhar com a alavanca toda para cima no caso a 1,5 baixo somente na linha olha o degradê aparecendo vou dar uma trabalhada agora só na parte do fundo aqui então galera vocês podem notar que ficou uma pequena marcação aqui para a gente vir tirando essa marcação eu vou vir oscilando com minha 0 alta 0 intermediário 0 baixa antes de eu passar a navalha aqui então primeiramente eu vou vir com minha 0 alta só mesmo na marcação no incentivo C eu vou saindo aqui para não criar outra marcação eu vou oscilando 0 alta 0 intermediário e depois 0 baixo para esse vídeo não ficar muito longo eu vou dar uma acelerada aqui e eu vou mostrar o resultado no final para vocês valeu e assim você consegue estar tirando essa marcação fica muito legal olha ai vou pegar minha navalha agora vou pegar minha navalha para deixar o feijo mais limpo vou fazer o acabamento aqui no fundo também eu vou vir fazendo o pezinho na frente e aí se você quiser estar essa agenda mais contigo como esse como fazer um pezinho bem simétrico fazer um pezinho dessa maneira aqui como eu fiz você se inscreve aí você coloca na verdade nos comentários aí eu quero aprender novos conteúdos novas técnicas eu vou estar lendo os comentários de vocês eu vou estar fazendo novos vídeos aí vou aguardar uma acelerada aqui também até para o vídeo não ficar longo eu vou fazer o acabamento aqui frontal vou fazer o acabamento aqui da parte de trás do cabelo do cliente daqui a pouco eu volto com o resultado então foi a minha cortezinha finalizada com sucesso essas daqui são as técnicas que eu uso no meu dia a dia espero aí ter ajudado vocês são técnicas fáceis de ser aplicada não tem dificuldade nenhuma e você ainda que não se inscreveu no meu canal já corre, já se inscreve aí já deixa o seu like e ativa a notificação para toda vez que eu solto esse tipo de vídeo aqui vocês forem ser o primeiro a receber valeu? vamos juntos e olha só gravada aí esquece vá para a parte abençoo 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 abençoo